O Ana Marques, extremamente desagradável, às 8h15, o que é que vamos ter? Eu sempre, temos sempre muita curiosidade, é só isso? Olá, sim, eu já acho. Ah, eu também vou andar a alimentar aqui alguns hospedais. Hoje vou falar de uma cantora portuguesa, não quero falar muito, porque se não pega graça, posso dizer que é uma cantora que já passou por aqui outros momentos, que os extremamente a adoram, e agora está com um pequeno problema, que está atagiada com uma doença nova. Não, é Luciana Abreu. É Luciana Abreu. Não, era boa, era boa, e fez bem ficar muito caladinho à Luciana. Por acaso, tenho que saber dela, porque já não passa por aqui há muito tempo. É outra, é outra. É mais nada com a Luciana Abreu, posso adiantar isto? Está bem. Olha, queria muito rapidamente dizer que durante o fim de semana, trocámos mensagens no grupo em fim das 3h da manhã, não é? E que falámos de um assunto muito badalado por estes dias, também com a Joana Marques, que são os sapatos do Lidl. Bem que lindo, já tem isso. Não temos o que já não há, não é? Os sapatos são ténis, e são chinelos e meias que foram postos à vida agora no fim de semana, e já esgotaram, e vários países do mundo atingiram preços exorbitantes, sendo que eu já encontrei no OLX Portugal umas sapatilhas Lidl a 5 mil euros. Como é que é que é que é que é que é um chenel? Atenção, descrevendo aqui os ténis, são ténis que têm as cores da marca azul, amarelo, logo a tipo do mercado bem visível. É verdade, é isto, é isto, é isto, é isto. Olha, estas sapatilhas estão vendidas aqui em Castelo da Maia, por de facto 5 mil euros, e eu mandei uma mensagem a dizer, isto é a gozar, não é? Ainda não me responderam. E o que eu partindo com o que é que é que eu respondo tem para que chegasse? É loucura, é na Europa também, no Reino Unido, aconteceu a mesma coisa em outros países. Qual é a mesma coisa? O que é que é pobre? O que é que é que sabe para achar isto, comadá? Eu só deixo-me guardado, mas deixo-te muito aqui, a cantina do jogo, e acho que agora está tudo bom, foi certo. A diferença, a diferença é que te vendias isso agora. Bem, 4 minutos para azar de extremamente desagradável as a contar-se. 2 segundos de arboologia do Natal. Vamos testes, com a Renascença. É nos mares frios do Atlântico Norte que encontramos o gato de Portugal, também conhecido como bacalhau. Vida em liberdade, alimenta-se do que o mar lhe dá. E só quando atinge o tamanho certo, é que é capturado de forma sustentável. É salgado e coca-fresco. E após 4 meses de cura, migra para o continente, o habitat dos consumidores. Faça parte deste ecossistema sustentável. E aproveite até 30% de segundo em todo o continente do continente de soisão. O carro é ir ao continente. O que tens o teu linda sorte? Vou ler. O futuro é algo distante que começa agora. Investir na reforma é investir no futuro. Na caixa de solução do PPR a sua medida. Até 31 de dezembro. Forma sobre os benefícios fiscais. Não saiba mais. CGD.pt. Caixa para todos e para cada um. Caixa Geral de Pósitos S.A. Amor, tenho uma boa notícia. Chegou a conta da luz. Com as bombas de calor, ter amor, as fatores de energia serão sempre uma boa notícia. Porque poupará até 70 de fogo em aquecimento e há no fígado. Comércio tradicional do Ponto Lima tem tudo para si. Tem tudo para o Natal Feliz. Ao comprar um comércio tradicional do Ponto Lima, pode ganhar um automóvel, uma viagem e ainda uma Smart TV. Venha ao Ponto Lima, a vila mais antiga de Portugal. Compre um comércio tradicional, caio com esperança. Após 80 de fogo é ter o tempo. Mais, cada vez, um tempo de horário em casa. Cada vez mais pratos vazios, mais famílias em uma refação. Mais pessoas sem essencial. Mas, nessa mesa, há cinco porcentagem. Mais um, que estará a chutar. Toda a hora de estar aqui com saudade. sem capacidade de trabalhar, a vistas no período, antes de emzembro, contribui com a campanha do Ponto Limitário. Tem uma decisão de depender. Portanto, a voz dos serventes... Amor é o carro do Zubek. Vai daí! Aperta Indem A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.